1 1 3 3 4 5 Veste aqui o espectáculo? É? É uma coisa É ir ali baixo para baixo? Sim Aqui, aqui, acima do pão de todo. É claro. Mais ou menos. Mais ou menos. É pá, tens de andar um bocado pelo lado direito. Aqui, 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 aqui. Vamos ficar em cima?